Boa noite! Esta noite vocês vão ter uma coisa muito diferente que é uma cabo-verdiana a cantar o fado. Será possível? Ela sempre foi uma cantora, desde que ela era pequena. Ela sempre canta. Eu também a mesma coisa, fazia teatros, cantava muito. O povo que lavas no rio é uma música muito dramática e acho que ela põe emocionalmente. E acho que é uma música fantástica. O seu estilo, a sua forma de interpretar, a sua capacidade de comunicação com o público, o que ela sabe da música, se nós pusermos tudo isso junto, eu diria que é artist. Quando eu a first meto 14 anos atrás, como músico, e tocando em diferentes bandas e em diferentes coisas musicals, eu nunca conheço alguém que pode tocar uma série de músicas. Named Marlene LeBancoubó, a Marla que ganhou a Cape Verde Musical Awards a No. 1 Marla do ano. E aí, ela ganhou, né, ela ganhou uma... Ela ganhou.. ...conselema... ...conselema! Eu diria isso, sim, porque ela é uma cantora muito popular da Cape Verde, onde nós somos de.. Eu sempre ouvi a cantar em casa, ela e a minha mãe sempre cantamos. Minha mãe e minha irmã tomaram o tempo para me ensinar e nós cantamos juntos muitas vezes. Então, é parte de mim. Eu nasci com isso no meu coração. No meu aniversário, ela fez uma surpresa, uma acapela. Eu tive os arrepios que até hoje, eu sinto os arrepios até hoje da voz maviosa dessa nossa diva, que é a Gardena Berroja. Nunca mais me esqueço disso. E para mim, ser um sucesso é se posso tocar no coração de pessoas com a minha música. E se eles estão felizes, algumas pessoas me choram. Algumas pessoas me dizem que eu estava tão emocionada. E isso, para mim, é um sucesso. Porque essa é a linguagem da música. É tudo sobre emoções. A ligação dos céus... Música Música